Desci de novo o cara lá, cruzando lá, ó, quebrei um, desci um, tá, matei o cara dele, só tem uns caras do hospital, tem cuidado com eles só, quebrei, quebrei, calma, calma, eu levanto, eu levanto. Desci outro, desci outro do hospital, vai cair mais um, desci um, tá lá de cima do telhado ali, ó, caiu já, e aí galera, beleza, Lip Imperador, trazendo mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje eu vou trazer a nova Sniper, que é a miniatura da Carzinha 98, então vem comigo! Meus amigos, nessa Season 3 maravilhosa recebemos uma nova Sniper chamada Swiss K31, ela é praticamente idêntica à Carzinha 98, mas ela perde em todos os detalhes pra Carzinha 98, mas que não deixa ela uma arma ruim galera, ela é uma arma muito boa, muito competente, ela perde por pouca coisa a Car 98, então se ela perde por muita pouca coisa pra Car 98, ela se assemelha bastante, sim meus amigos, Ela se assemelha em Bullet Velocity, em Tempo de ADS e também em Sprint of Time, então meus amigos, se você adora a Car 98, você vai adorar essa arma também, porque ela tem o mesmo feeling, e o plus dessa arma que eu acho maravilhoso é o Iron Sight, que já vem nela, que é perfeito, então você já economiza um acessório maravilhoso, você coloca vários acessórios pra ficar puxado de mira, excelente, eu vou mostrar a melhor configuração da Car 31 pra vocês aqui no Warzone, na Season 3. Meus amigos, este combo maravilhoso é a sua querida K31, primeiro passo, Supressor GRU, vai lhe dar alcance de dano e Bullet Velocity, meus amigos. Segundo passo, vamos trazer o Recon de Combate, que é o cano mais famoso de todas as armas do Cold War, vai lhe dar 98% de Bullet Velocity, ela fica em torno de 900, 910 metros por segundo de Bullet Velocity, Casinha 98, tido comparação, tem 930, 940, então meus amigos, é muito pouca diferença do Bullet Velocity, você não vai sentir muita diferença de um pra outro, ela perde na questão de números, mas o feeling é o mesmo das duas armas. Eu não trago nenhuma lente, porque essa lente que já tem aqui, meus amigos, ela tem uma mira maravilhosa, vocês vão ver na partida, eu não consigo especificar aqui pra vocês, mas o feeling dela é muito bom. Eu trago a empunhadura brutal, meus amigos, pra lhe dar velocidade de movimento, sim, você andando com essa arma fica super rápido, já que você já economizou um acessório na sua lente. Você traz ou carregador rápido ou de 7, pra não penalizar o seu tempo de ADS, eu trouxe o de 7 munições, e o por último, tiras de serpente, que vai lhe auxiliar no tempo de puxar a de mira. Não trouxe esse daqui porque eu ainda não desbloqueei, mas acredito que o tiras de serpente lhe dá um plus de ADS, sem penalizar o seu movimento, porque eu sei que essa última tira penaliza um pouco o seu movimento pelo mapa, então eu quis full speed com essa arminha aqui. Vou mostrar uma partida vencendo no Warzone, mas antes dessa partida eu vou tentar colocar vários copilados de kills com essa arma maravilhosa que vocês vão ver. Se vocês já viram no começo do vídeo, vocês vão ver agora na transição pra partida principal. Neste vídeo maravilhoso eu combei ela com a AK-47 do Cold War, se você não viu o vídeo sobre essa arma, é a arma meta do momento, é o Assault Rifle mais SMG do momento que você pode estar usando dentro do Warzone. Se você não viu o vídeo que eu trouxe sobre ela, tá aqui o card aqui em cima, eu estou usando essa arma maravilhosa. A modificação que eu fiz recentemente foi tirar o cano e colocar a empunhadura de velocidade que vai lhe dar movimento ao correr, você fica mais ágil. Não tem tanto recuo horizontal e vertical porque você vai estar tirando aquele cano que é o RPK 20 polegadas que lhe dá um pouco mais de recuo horizontal e vertical. Já que essa arma vai ser pra encontro de close range, você não vai sentir muita falta do cano, você vai matar tranquilamente com essa config maravilhosa, meus amigos. Dito as configurações, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, estamos chegando a 50 mil inscritos. Já deixa o seu like se você curteu a configuração da nova Sniper K31. Não se esqueça, live todos os dias, twitch.tv barralipimperador. Nesta semana, sexta-feira, eu vou fazer o sorteio pra quem é sub na Twitch. Se você ainda não é sub meu lá na Twitch, se inscreva com o seu Prime gratuito. Então, sem perder mais tempo, vamos conferir a partida! Subimentos prontos para a violeta. Bota chegar um cara aí do nada e me matar. Obrigado, irmão. Muito obrigado pela sua ajuda. O que? Batei o cara, velho Mano do céu Apropeleu o maluco, velho Nem sabia que ele tava aqui, mano Noooo Esse era o dono do caminhão Era ele mesmo Meu caminhão não vai embora Preciso de você Meu companheiro Esse aí achou que ia ficar Tranquilidade total aí Foi garantia? Outra casa O espertão Esse aí se perdeu no caminho Sabia que ia ter um ghostzinho aqui escondido Vamos lá Você consegue meu amigo Confio em você Confio em você meu amigo Vamos usar a casa desse cara aqui Que tá aqui nessa casa aqui agora Ou não? 30 anos a concussão velho Tchau Tchau Oh, de olho Prefire violento, meu amigo. Oh meu Deus, meu Deus, que partida louca é essa, velho? Olá, meu amigo, tá perdido? Que é safe, vou jogar pela safe, meu amigo. Win é win, não é não? O win é win, meus amigos. Eu não posso tomar uma snipada aqui, do sniper elite americano. Essa torre aqui, essa torre aqui é win, velho. Essa torre é win maravilhosa, meus amigos. Só tem eu e mais um, velho. Tem eu e mais um, meus amigos. É aquele cara do caminhão, pra variar. Ou será que ele subiu aqui, meus amigos? E ele tá lá já em, o caminhão, ele largou o caminhão. Tomou na jabiraca, meu amigo. Ggzada, meus amigos. Me digam aqui embaixo o que vocês acharam da K31. Eu estou extremamente viciado nela. É uma arma excelente. É a casinha 98, versão miniatura. Me digam aqui embaixo o que vocês acharam. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E aí Música